Tá aqui, ó. Bora lá, Jorginho. O meu Kleb dá pra ter já. Jorginho. Tá aqui. Já tô com o meu. Vamos, Jorginho. Oh, vocês estão usando o hack, né? Por que vocês estão usando o hack, cara? Porque a gente tá usando o hack. Que hack, homem? Cara, esses cavalos são difíceis demais de aparecer e vocês conseguiram quatro. Ah, eu achei. Não, confessa. Confessa que usou hack. Quatro de uma vez, vi quatro de uma vez, vi quatro de uma vez. Fink, Fink, eu vou te explicar. Quando cai um raio num esqueleto, do nada espalha um cavalo. E quando você chega perto dele, espalha quatro esqueletos em cima de quatro cavalos. O negócio é. Ô, Fink, olha o nome do meu cavalo. Denis, me dá o baú do meu cavalo. Vitinho? Você colocou o nome do cavalo de Vitinho? Não. Não dá pra ver. Olha aí, aqui, ó. Clébin da vaquejada? Não, a vaquejada é dele. Aqui, cadê o... Aqui, ó. Aqui. Vê se tá certo. Não tem como ver. Você vai ter que descer dele pra eu ver. Não, não. Eu não tô nem, não. Claudinho do pneu? Descer. Eu não percebeu nada, não? Eu tô... Eu tô... Peraí, deixa eu ver. Cadê seu cavalo, Dionísio? Que eu não tô achando ele. Seu cavalo é esse aqui, ó. É o pin... O negócio do pneu. Claudinho do pneu. Claudinho do pneu. Mas o que que tem pra perceber nele? Deixa eu ver. Uai, ele é diferente do nosso, não? Não. O pneu tá escrito errado. É permudo. Ah, tá. Não. Galera, eu sou uma pessoa que não importa com essa questão de tá escrito errado. Porque o importante é entender. Então, assim... Provavelmente eu não... A menos que eu... Que eu... Prestasse muita atenção. Vamos, eu vou seguir o Dionísio. Vai, Dionísio. Vai, 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 vai. Não, você ganhou certo, gente, filho. Cara, mas não adianta mais ir com o cavalo, não, que nós vamos ter que ficar toda hora desse pra jogar o olho. Que olho é esse, mano? Por que que eu não vou poder... Ai, caramba. Por que que eu não vou poder participar da zoeira? Bora. Eu vou de cavalo e pode ir por baixo da água. Eu acho que eles não adiantam. Bora, bora, ô Serginho. Bora, bora, bora. É um olho do fim em cima da árvore. Dali, dali, dali. Deixa eu ver como que é esse olho do fim aí, manda. É um olho. Vambora, é pra cá. Valeu pela tirada, valeu. É um olho. Eu tô preso aqui debaixo d'água. Eu tô preso, cara. Mas aí eu perco o cavalo, não quero perder o cavalo. Com certeza. Tô preso. Você vai morrer, você vai morrer de um cavalo, você vai ver. Tá me tirando, Dionísio? Tô falando. Você tá me tirando, Dionísio? Tô só falando, tô só falando. Vambora, vambora. Vamos, eu tô esperando vocês. Eu aqui? Bora, vambora. É nós que tá esperando tu. Ah, coisa nenhuma. Cadê meu cavalo? Pegou? Pegou e vai de guardaírio lá. Não, mas nós não vamos de cavalo? Não, vamos lá, peraí mesmo. Vamos, Fink. Confio que você vai conseguir zerar. Show de bola, Thiago. Tomara que a gente consiga mesmo. Tomara que a gente não morra lá, né? Fink, pega balde de água pra fazer melgue. Se não você... Se você não o que é o melgue, é quando você cai em algum lugar, você coloca... Ah, beleza. Qual versão mesmo? Mr. Kakashi, essa é a versão 1.16.210, tá? Oi. É uma jogada que o Dream faz. Fink, depois do Discord, eu te mando um vídeo de dicas de profissionais. Beleza, Thiago. Serão muito bem aceitas, muito bem-vindas, viu? Obrigado. Aguenta aí, cara. Aguenta aí. Me chama Fanatic... Deixa eu te mutar. Me chama Fanatic Canoe 43. Gustavo Galvão. Seja bem-vindo de volta aí, Gustavo Galvão. Cara, nós não estamos jogando com os inscritos hoje, tá? Nós vamos jogar com os inscritos domingo. Aí você é muito bem-vindo e eu vou te chamar pra você jogar com a gente. Você tá convidado, inclusive, a vir jogar comigo domingo, tá? Domingo, a partir das 8h30 da manhã, estaremos aí prontinhos pra gente jogar muito. Beleza? Show de bola, então, Gustavo. Gustavo, eu acabei de te explicar aí essa questão. Então, vamos lá, galera. Tá louca me chamando. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê? Vamos, então? Cadê o Dionísio? Vamos atrás do Dionísio, então. Ô, Dionísio. Espera nós, tio. Tá doidão, é? Vocês sabem onde que é o Portal do Fim? Não, fica todo mundo aqui, fica todo mundo aqui, fica todo mundo aqui, ó. Fica todo mundo no bloco. Todo mundo no bloco aqui, ó. Todo mundo no bloco. Todo mundo no bloco. O que é isso? Vambora. Velocidade, vamos. Nós temos um minuto de velocidade, vambora. Caramba. Ai, tô com fome. Não tá tão rápido quando eu imaginei que ficaria, não? Cadê? Cadê vocês? Tem que ter a velocidade de hack, homem. Temos três minutos, vamos logo. Tem que ter a velocidade de hack. Ah, então anda, vamos. Não perde tempo, não. É só você apertar. É só você apertar duas vezes pra correr, entendeu? Sim. Fim, que não esquece que tem que me adicionar no Discord. Beleza, Tiago. Show de bola. E não esquece você de me chamar quando finalizar a live, ô, Tiago. Finalizei a live, você me chama. Caramba. Olha só, tô me sentindo um Naruto correndo aqui, ó. Eu quase não joguei a bloco. O que é isso que você tá fazendo com o olho aí? Eu tô jogando pra ver qual a direção que ele tá indo. Direção. Ah. Ah, acabou, mano. Acabou aqui a velocidade. Joga de novo. Para um pouquinho, para um pouquinho. Acabou já. É a única que é a MC. Por que vocês fizeram só uma? Vai. Por que não deu uma? Eu fiz muito. Eu fiz várias. Porém que... É tudo de tomar. Você toma a poção. Porém que eu não fiz pra nós fazer aqui, não. Você é um gênio. Na verdade, eu vou tomar pra mim. Eu vou tomar uma. Não, joga junto com nós. Cadê? Não, não dá pra jogar, não. Cadê seu baú? Cadê... Cadê essa poção que eu te falei? Que eu te... Que eu te dei lá. Que pegar. Não peguei, não. Aqueci. Deixa eu pegar uma poça aqui. Vigilidade... Ih, rapaz. Ué, se jogar os itens no cacto, você perde? Não tem... Para de tacar lixo pra mim, velho. Joga no cacto aqui o lixo, ó. Caramba, eu pensei que isso aqui era zoeira, mas é verdade. Jogou no cacto, ele desaparece. É, ué. Tá bem, não? Joguei minha espada sem querer. Ok. Tá, alguém que tem aqui, pegou duas poções de velocidade lá. Dá uma pro Fink aí. Não, vai, vai. Vai que eu vou atrás de vocês. Pode ir. Fink, acha que não é mesmo que você pegou essa espada? Sem querer, mano. Quer me dar a sua, não? Toma aqui, ó. Não, 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 quebra não, Fink. Se abre a mão. Eu tento suar. Ah, tá. Ela é minha, Fink. Vambora. Bora, Fink. Fica a espada de ferro aí. É level 3. Ah, não dá. Ah, não. Ele tava assim. Ele zoou. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Quem me deu a espada? Certeza que é o Di. Quem? O Dionísio que me deu essa espada aqui, de ferro? Uhum. É pra cá, ó. Oi, gatinho. Que gatinho mais bonitinho. Você vai me dar olho de novo? Olha, gente. Achei uma ravina. Achei uma ravina. Bora entrar nela e procurar alguma coisa? Não, não. Ô, Fink. Ah, me dá aí, Fink. O olho. Ele jogando assim, ó. Vambora é pra cá, véi. Uai, eu dropei pra você, ué. Oxi. É, eu pensei que você tava tentando jogar isso. Olha o pandinha. Tô batendo o panda. Morre. Não, não mata o panda, não. Que tipo de pessoa é você? Vai se tratar. Nossa senhora, mataram o panda, véi. Meu Deus. Vai, vai. Vocês estão precisando urgentemente ir num psiquiatra, velho. Ver essa questão mental de vocês aí, ó. A quarentena tá fazendo vítimas não é só de morte, não, viu? Isso, isso. Não, Fink. Você tem que saber. A física do Minecraft é a contrária da vida real. Ai. Ainda bem que eu tô com a queda lenta. Tá. Bora. Hum? Você tem certeza que é aqui? É pra cá, ó. É subterrâneo. Eu te mandei uma foto. Guarda aí. Você me mandou foto? Foto de quê? Tudo esporte. Ué, mas vocês já foram lá? Não, mandei um foto. Ah, você me mandou pra eu ver como que é. Como que ele é. É. Entendi. É subterrâneo. Olha, isso aqui é uma fruta? O que que é isso? Porque, não, é cacau, né? É cacau, não. Isso não faz nada com isso. Ah, é só semente. É, mas tá direito, viu? Mas tá direito. Vamos ver, né? Vou mandar ele aqui, vou mandar ele aqui, peraí. O Fink, agora eu posso te falar o porquê a gente não tá levando balde? É, mas tá direito, olha lá. Por quê? O quê? Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. É... Não, não, não. Não, não. Sabe por que a gente não levou balde? Ah. Porque a gente já tem uma poção de queda lenta. É só beber. E eu acho que o Fink não pegou. Ah, mas dá pra beber essa poção aí enquanto tá caindo? A queda é muito rápida, cara. Aham. Não, se você for rápido, Fink. Pois é, o balde é melhor. É, o balde é melhor. Jogar o balde d'água lá é melhor. Fazer a MLG com o balde é melhor. Fitinho, dá o... Me dá aí, Fitinho. Calma aí, você deixa eu jogar de novo. Não, Albu, você vai quebrar o trem, velho. Eu tenho que te explorar. É o que eu quero. Olha lá, viu? Não precisava, velho, que eu já tinha visto. Me dá aí, ô Sérgio, mais um. É, aqui nós estamos vindo. Eu vou de um... É, nós estamos vindo. Deixa eu ver. Joga mais um, joga mais um, joga mais um. É do lado. Joga, joga. Ah, não, é pra cá, é pra cá. Ah, é pra lá, ó. Então é pra lá. Vocês decidem. Vocês decidem onde que é, por favor. Desce, 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 desce. Ô, Fink, por que você ficou meio batendo? É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Ô, Vitinho, eu bati com a espada de ferro sem efeito. Você nem sofreu dano, não. Relaxa. Não, gente, tá. Eu aqui, o olho do seu, Fink. Onde eu tô, onde eu tô? Olha pra mim. O olho do seu. Eu tô deixando. Tô deixando. Cadê os caras? É aqui, pô, ó. Nem aí, não. Bora, vambora, vambora, vambora. O olho do seu. Então, vambora, vambora, então. Vão quebrar em dois, em dois, em dois, em dois, em dois, em dois. Pula, 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 Fink. Pula, Fink. Calma, calma. Pra que pular? Pula. Eu tô. É o tionismo, então, que sabe onde que é. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Chegou. Ai! Bora. Ah, pra que você botar água, gente? Eu botei água aqui. Stronghold. Cara, vocês já vieram aqui. Não. Muita sorte mesmo. A livraria, tem uma livraria ali. Ah, então pega, velho. Eu vou até marcar a coordenada. Calma aí. Isso daqui vai ser muito... É, na vida. Pede só a casa, pô. Ah, tá. Era só a gente ter ido pra minha casa, mano. A gente só gastava duas por... Vocês já sabiam. Vocês estão fingindo que não sabiam, mas vocês já sabiam. Vocês acham que eu sou bobo. Bora pra cá, Sérgio. Bora comigo pra cá, Sérgio. Eu tô... O que é que vocês disseram que vão pegar que vai ser muito útil? Os livros? É. Não, não precisa pegar livro não, meu Deus do céu. Depois nós voltamos aqui. Então vamos procurar outra, hein? Cara, mas tem uma biblioteca de verdade aqui. Tem, ué. Esse Stranghold, ela é grandona. Caramba. Cheio de teia de aranha. Deixa eu tirar uma print. O que é que você acha? Nossa, é uma biblioteca muito grande. Tem mais descida pra cá onde eu tô. Ainda eu tô que não é. Acho que... Tem um. Alô? Deixa eu ver. Eu tô procurando aqui. A galera tá procurando o que eu não sei, né? Não sei nem o que é que eu tenho que procurar. Ela tá procurando o portal. Ela tá procurando o portal. Mais descida. O clipe tá... Nada de explodir, tá só seguindo nós. Eu acho que eu tô perdendo a chave. Eu decido... Eu decido... Eu decido... Eu decido... Eu decido... Tô lá no talfim. Tô dentro de... Tô dentro de talfim. É, não dá pra perder a chave, não. Aqui nada em mim. Mas já foi aqui. Coisa grande, velho. Imagina se nós caíssem em cima dele, velho. Né? É que eu ia lá, eu morri. É, tinha grande chave. Eu tomava na mesma hora, eu resisti seu fogo, cê é louco. Não trouxe. Não trouxe. Certo? Nem colocou no baú. É porque você não deu. Dei sim. Deu não, cê foi. Eu vou tirar no baú. Eu falei, coloca... Eu vou colocar no baú o quê? A Thumbnail é o melhor portal, viu? Não. Não, calma. Não vai ser a Thumbnail desse vídeo. Eu tenho aqui um... Uma... Eu tenho aqui um banco de... Um banco de Thumbnails, entendeu? Luiz Henrique, Sevilha Freitas. Como eu jogo com vocês. Amiguinho, lê a descrição do vídeo aí que você vai saber como jogar com a gente, tá? Lê a descrição do vídeo que tá tudo muito explicadinho lá. Você vai entender facinho, tá? Ô, Luiz Henrique. Show de bola. Obrigado. Se você não for inscrito, Luiz Henrique, se inscreve, cara. Dá uma força pra gente aí. Estamos quase chegando a mil inscritos. Falta só 150 inscritos aí pra gente chegar nos milsaço, cara. Ajuda a gente. Ajuda nós a chegarmos aí nesse número, tá bom? Nessa marca aí de mil inscritos. Por favor. Papel, papel, papel. Bússola. Será que essa bússola aqui não aponta pro portal, não? Deixa eu ver. Ah, eu quero esse livro aqui. Esse livro vai ser muito útil pra minha vida. Bom, vamos fim, fim. Bora, fim. Ué, mas onde vocês estão? Ué, nós já achamos o portal, ué. Depois vocês me passam esse hack que vocês usam? Não é hack não, homem. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. O livro tava na nossa cara o tempo todo aqui. Não, nem viu aqui, ó. Não, não precisa ver algum assim de algum vídeo de YouTube. Porque se for, é por isso que eu vou dar pra um pé. Não é? Aqui, ó. Então, assim é o portal? Dá licença. É, mas ele não tá ativo. Ele não tá ativo. Pra ficar ativo, tem que pôr um olho em cada bichinho desse? É, é. Eu tô com o... Tá, então coloca aí, então. Bota uma energia se você tá spawning. Hã? Coloca todos os olhos e deixa um sem colocar pra dar tempo de eu tirar o print. Então, eu falei... É, bota sua cama aí. Cadê sua cama, Vick? Você trouxe sua cama? Bota uma energia. Bota uma energia aí. Oh, gente. O que eu coloquei... O que eu coloquei um pedregulho mais ou menos em cima não é pra apertar. Ixi, eu pensei que eu tinha trazido pelo menos lã, mas eu não trouxe. Alguém tem lã pra fazer uma cama, rapidão? Eu trouxe sua cama pra você. Joga ela ali, então. Vem cá. Joga ela aqui, ó. Vick, eu preciso botar uma energia, né? Cadê a cama, pessoa? Bota uma energia, Vick. O quê? Bota uma energia. Peraí, pô. Coloca todos os olhos aqui. Aqui, ó. Ih, bota um barulho. Galera, cadê a cama? Vamos, não percam tempo, não. Vem cá, vem cá. Coloca essa cama, velho. Tá rirando. Coloca a cama logo. Flavinho Bona. Oi, oi, Flavinho. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo aí ao canal. Se você não foi inscrito aí, Flavinho, ajuda a gente. Se inscreve aí. Estamos já com quase mil inscritos. Estamos com 850. Falta apenas aí 150 inscritos pra gente fazer a nossa marca de mil. Então, ajuda a gente, galera. Por favor, faz essa forcinha aí. Não custa nada se inscrever, viu? Fique. Vou te mandar um aplicativo de skins. Valeu, Thiago. Já sou inscrito. Obrigado, galera. Vocês que já são inscritos aí, sejam bem-vindos de volta sempre. Oi, cheguei. Oi, Rebeca. Tudo bem? Que bom que você tá aqui de volta com a gente. Muito obrigado, Rebeca. Valeu, galera. Valeu sempre, sempre, sempre. Estou de volta. Oi, João Vitor. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo de volta aí. Muito obrigado por estar aqui me fazendo companhia mais uma vez. João Vitor, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E aí, galera? O que a gente faz agora? Colocou aí já? Colocou aí já os olhos? Deixa um olho sem colocar, senão o portal ativo eu não pego. Sai daí. Vocês estão tampando aqui o campo de visão. Deixa só quem tá colocando os olhos. Gente. Fica ali, ó. Na frente da cama ali, ó. Fica ali, ó. Todo mundo na frente das camas ali, ó. No cantinho. Vai dar pra pegar todos vocês. Não, fica aí onde vocês estão. Fica aí onde vocês estão. Fica aí. Vira a câmera. Vira a câmera. Eu vou virar a câmera aqui, ó. Vai pegar todo mundo como se fosse uma selfie. Beleza. Deixa eu tirar um print primeiro, aí eu tiro pelo celular. Beleza. Pode? Eu posso acender o portal? Então bora. Cadê? Maçã dourada. Pega aqui. Não, não, não. Pra ganhar resistência. E, ó. Chega aqui. Acende. Rapidão. Acende você, mano. Deixa eu te falar por quê. Pega. Cada um pega uma maçã dourada aí, ó. Tá. Me dá uma. Acende você. Deixa eu te falar o motivo. Alguém pegou tudo isso. Eu não peguei nenhuma, cara. Percebe. Não, eu... Motivo. É, porque aí eu consigo tirar uma print também quando ele estiver acendendo. Se você tirar. Não, ele é instantâneo. Ah, tá. Então me dá. Ah, você já me deu. Você já me deu. É só eu colocar, né? É só eu botar. É o olho do Ender. Beleza. Não peguei maçã, cara. Não peguei porque alguém pegou tudo. Eu peguei tudo. Eu peguei duas. Beleza. Então vamos lá. Dá licença, dá licença. É esse aqui que tá faltando. Vou colocar. Um, dois, três e... Não, bora. Não, biquinho. Era pra tirar a print. Ô, biquinho. Agora já era. Vamos bater a print sem biquinho mesmo, filho. Bora, então. Bora sem biquinho mesmo, filho. É só com a visa. A gente tá falando no pior lugar possível. Nossa, é muito bonito esse portal do Ender. Leva bloco, leva bloco, leva bloco. Tem bloco aí? Eu tô levando. Vou levar madeira com o bloco. Pode ser, ué. Bom demais. Vai, rápido. Vem pra print. Ah, não. Não precisa. Eu já fiz aqui. Mas pra subir nas torres. Vem, time. Tirar o print aqui. Cadê você, diamantinho? Me dá bloco de madeira aí, vai. Me dá bloco de madeira aí, ô bloco de madeira. Eu drabo, eu drabo. Eu drabo. Fica lá atrás, Dionísio. Você tá tampando o fim. Ai, rapaz. Vai cair dentro do portal. Fica aí, fica aí. Aí, onde você tá? Aí, onde você tá? Um pouquinho mais pra frente. Pra frente um pouquinho. Aí, aí. Beleza. Beleza. Deixa eu pegar aqui a minha espada também. Pronto. Nossa, vai ficar muito da hora. Peraí, peraí. Beleza. Bateu? Bati. De costa, de costa, de costa. Eu vou acertar a spawn também. Acertar a spawn, Fink. Ah, andar de spawn? Já dei nessa cama. Acertar a spawn, dormi. Eu tinha ficado nessa cama. Deixa eu ficar na outra aqui. Fink, ele pegou a maçã dourada. Pega a maçã dourada aí também, enfim. Eu vou de costa. Eu vou pular de costa. Eu vou pular de costa. Não tá marcando spawn, não. Deixa eu ver. Ah, marcou. Marcou, já. Marcou. A gente tá dormindo aí, ó. A maçã dourada lá no chão, assim, que eu pego ela pra você. Aguenta aí. Fink, você vai ter que gravar, Fink. Você tem que ser o último apurado, Fink, tá legal. Porque aí você tá gravando. Então vai, vai. Danilo, vamos, Danilo. Costas. Dois, três e... Bora. Doido. Tem que ser de costa, né? Vai. Nossa, vai. Nossa, se eu não botar o voto, não. Precisa de madeira. Me dá madeira, me dá madeira. Não precisa, cara. Não precisa, porque eu não trouxe. Eu vi, ó. Caramba, cara. Que lugar esquisito. Madeira. Fink, me dá madeira. Pra quê? Pra mim, o negócio lá vai ter que colocar... Eu não tenho madeira, não, cara. Eu tenho areia aqui. Você pegou. Ah, não. Eu tenho madeira, sim, aqui, ó. É que o menino tacou. Você pegou. Caraca, olha como é o dragão. Vocês já estão vendo o dragão? Cadê? Vem, vem, vem. Ah, tem Ender aqui, cara. Nossa, olha o dragão lá, cara. Não, olha pra cara do Zender. Eu vou é matar esses Ender, fi. Você tá doido? Pegou o Ender, não. Pegou o dragão. Pegou o Ender. Só não olha pra cara do Zender. Ele já tá matando o dragão, né? Não, não é só antigo os negócios. Cara, o Zender tá tudo vindo pra cima de mim, galera. Poxa. Você já morreu, cara? Já morreu, velho. Eu só coloquei no bloco. Tipo assim, eu entrei dentro do bloco e não tava conseguindo nadar e... Nadar. Andar aí, aí o... Ele tinha jogado isso com o poder na torre. Ah, tá. Jogou veneno. Tá. É. Eu tô levando... Ah. Tem uma torre aí que tá cheio de item. Por favor, não pegue. Vou dar de barra a porta. Eu tava subindo. Eu tava subindo. O negócio é mais grande. Acertei ele, acertei ele. Caramba, cara. Deixa eu tirar um print disso. Que top. Não adianta você se arrepender agora mais. Ah, ele jogou veneno aqui. Ele joga. Cara, eles tão me atacando, mano. Eu não tô fazendo nada com eles. Me ajuda. Me ajuda, Dionísio. Me ajuda. Eu não olhei pra cara desses bichos, não, mano. Olha o dragão aí, ó. O dragão que vai matar nós, mano. Então, cara, não é isso não. Vai pra ponta da parede, Fink. Vai pra ponta da parede, Fink. Acertei ele, hein. Ah, morri de novo pra esse efeito, velho. Fica chato. Destruí duas já. Ah, mano. Eu vou morrer pra esses Enderman. Mano, mas é porque eles já estão querendo me matar, entende? Eles já estão querendo matar. Não é que eles estão procurando motivo pra me matar, não. Eles já querem me matar, já. Gente, eu tô sem flecha. Alguém tem que flecha? Ih, rapaz, eu não trouxe. Me dá. Alguém... Fink, você pode me dar uma flecha? Não vai resenar assim. Cara, pô, eu posso, mas... Você quer só uma? Dá licença, Vitinho. Você tá na minha frente. O dragão tá parado ali, tem que aproveitar. Não, não tem que aproveitar. Mano, eu acho que esses Ender tão loucos assim querendo me matar. É porque eu matei um, né? Aí tá todo mundo com raiva de mim. Ah, e não tem como acertar flecha em Enderman, tá? Tem, sim, tem sim. Tem não, tem não. É impossível. Eu, cara, eles estavam aqui um monte em cima de mim. Eu tentei acertar o dragão, eles entraram na frente e levaram a flechada. Assiste no vídeo pra você ver. Falta dois. Cara, eu não tô acertando ele. Eu vou tentar subir de novo. Cara, os Endermen são infinitos. Olha, tem uns 10 aqui em cima de mim. Eu vou morrer. Vou morrer agora. Vou morrer agora. Tô com dois de vida. Com certeza eu vou morrer. Os Endermen tão tudo em cima de mim. Aí, ó. Cara, eu tô tentando não morrer pros Endermen. Toma aqui pra você, toma aqui pra você. Toma isso aqui, toma isso aqui. Ah, morri. Não peguem meus itens, tá? Por favor. Eu espero que agora os Endermen parem de ir atrás de mim. Cara, é só se não olhar pra eles. Eu sou o que tá dando mais dano nele, velho. Não, eu não. Tô acertando no Inter, cara. Tô acertando no Inter. Nossa, eu nem vou participar da zoeira. Vem, Fih, que eu sou se estudar. Eu não sei cadê meus trem, minhas coisas. Para de que? Para de que? Nossa, ele tá faltando um... Tem isso que pode ganhar aqui já, velho. Aguenta aí, deixa eu... Tem que usar uma vez. Deixa pelo menos eu usar uma vez aqui uma espada nele, sei lá. Deixa eu dar um tapa nele, por favor. Tem como vocês deixarem? Não, é... Fih, bate na padeira, por favor. Fih, ele vai descer daqui. Quando ele descer, vai. Desceu. Cadê você, dragão? Quase que eu morro. Quase que eu morro. Sai do veneno, sai do veneno, sai do barro. Ele desceu. Desceu, foi veneno. Vai, Fih, dá o último golpe, Fih. Dá o último golpe. Dá o último golpe. Morre, 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 morre. No último segundo. Cadê, pra onde o ovo foi? Cadê, pra onde o... Ai, tá aqui. Não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Cadê? Toma a toca, Thor. O que que é isso aqui? É, eu sei, cadê? Cadê? Eu não tenho a toca. Ah, vem aqui, bateu no ovo. Eu. O Pink. O Pink. Eu, 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 eu cliquei, foi mal, eu não sabia, mas... O que que acontece? O que que era, pra que que era? Você tem tocha aí, Pink? Me dá uma tocha, me dá uma tocha. Me dá uma tocha, me dá uma tocha. É o objeto mais raro dos fogos. É, eu vou pegar ele, me dá aí. Olha aí, ó. A tocha. Cadê? Aí, ó, no chão, aí, ó. Cadê? Vai aparecer outro? Se nós... Cadê o ovo? Cadê o ovo agora? Nossa, mano, eu tô level 44. Eu não quero nem ficar aqui muito mais, não, porque vai que esse zender me mata. Vai ter... Aí vai pro outro de mim, se eu... Eu vou ficar de dentro agora. É, eu acho que não... Volta aí, eu vou ir pra lá também. Vou pra lá. Oi, você pode me adicionar? Chá 777. Posso te adicionar, cara? Me chama no Discord. Boa, Fink. Mito. Obrigado, Thiago. Posso jogar com você? Pode, cara. Você pode jogar comigo no domingo, tá? Domingo nós vamos jogar o dia inteiro aí, jogando com os inscritos. Dá até pra gente zerar o jogo. O objetivo pode até ser esse. Galera, vem cá. O que 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 nós vamos fazer agora? Zeramos o jogo. E agora? Eu tô tentando achar o ovo, nós vamos embora pra casa. Uai, mas... O ovo fumiu, velho. O ovo desapareceu pra sempre. Tem como? A Elita. Ah... Porque senão, Fink, ele vai ter que iniciar outra live. Não, não vou iniciar outra live não, tá doido? Eu só iniciei pra vir, pra eu poder trocar o título ali, cara. Relaxa. Não, e vocês acharam o ovo, cara? A Elita, que você sai fora. Tá bom, já ovo. O que que é isso aqui? Pra que que a gente fez isso? É pra ficar melhor. Isso aqui é a Bedrock, é? É a Bedrock. Pode ir? Pode entrar? Não, calma, calma. Eu não encontrei o ovo. Quase que eu entrei sem querer. Não encontrei o ovo. O ovo não encontrei não, mãe. Deve ter caído. Ah, vambora. O ovo do governo, Fink era iniciante, ele não sabia. Ué, o Fink saiu do server. Volta, Fink. Eu saí do server? Aguenta aí, vou voltar. Caramba, cara. Eu não salvei os brindes que a gente tirou no portal aquela hora. Eu não salvei. É? Mas tirou outro. O portal vai tá lá, né? Beleza. Vou ter que sair do jogo aqui e fechar, abre. Eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Aguenta aí. Esse jogo, ele tem um... Ele dá umas bugadas. É buguei, não. Se esse bug não seria Minecraft. Será que eu vou sair em cima de uma torre dessa? Viu, sim. Tem que esperar. Todo mundo... Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Tô entrando. Será que eu vou sair em cima de uma torre dessa? Oi! Oi, tudo bem, Stephanie? Seja bem-vinda de volta. Seja bem-vinda de volta. Marcos BM. Oi, Marcos. Um grande salve pra você, meu amigo. Seja bem-vindo aí ao canal. Eu não sei se você já era inscrito. Se você for novo por aqui, cara, se inscreve. Estamos aí quase chegando na marca de mil inscritos. Falta só 150 pra gente bater essa marca aí. E eu queria muito poder contar com a sua inscrição, cara. Se inscreve aí pra dar uma força. Cai dentro do portal. Cai dentro do portal. Sem querer. Vamos, tá o pior. Ih, rapaz. Vamos, vai. Aí, aí vem os créditos. Ah. I see the player you mean. Finkton. Pronto, Fink. Nós zeramos mine. Popular, fresh? Pula, popular. Pula, popular.